Oi gente, cá estou eu de volta. Pois é, isso aqui era para ser simplesmente um rastelo, mas pelo visto nossa chupeta está se deleitando, está se deleitando. Mijão chegando, mijão chegando. Vamos brincar com o rastelo, vamos brincar com o rastelo. A mamãe está aqui. Cadê o mingau, hein mijão? Fraldinha, fraldinha aqui. Ô mijão, vem cá. Agora vamos brincar com a planta. Vem, chupeta. Eita, noite. Eita, noite. Close mais lindo, meu amor. Vamos ver. Ô, você quer um close também, mamãe? Ai, 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 ai. Vamos brincar. Ai, que capote. Ai, que capote, meu Deus. Ai, que meu Deus, um capote. Ixi, o que tem debaixo da bacia? Vamos explorar. Olha lá, mingau. Cadê mingau? Oi, mamãe. Ô, quero o dengo. Gente, olha que coisa mais gotosa. Vamos ver. Ai, que pulo gotoso, mãe. Ela não está ficando idêntica. Mãe, olha lá. Mãe, olha para mim, mãe. Ai, mamãe. Ai, que pulo. Olha. Olha. Ela é muito dengoza. Meu Deus. Você está igual a mamãe? Não, vou explorar. Vou explorar. Ai, ai. Ai, ai. Vamos ver os galhinhos da flor. O Fábio lipodou tudo aqui para ficar bonito. Ainda não limpou. Né, Fábio? Tem que limpar, né, Fábio? Tem que limpar. Então, eu vou brincar com a sujeira. Com a bagunça. Ops. Aqui, ó. Aqui. Estou ouvindo brinco. Ei, pulou. Lindo. Ai, meu Deus. Essa casa é muito divertida. Gente, olha. Eu dei uma sumida, mas vocês vão entender como está. Ai, capotei. Capotei de novo. Ô, meu Deus. Vocês vão entender o porquê, meus amores. Eu peço desculpas. Mas está difícil. Deixa eu ver. Vocês estão vendo esse acúmulo aqui? Aqui, ó. Olha como está a minha garagem. Eu tenho que arrumar tudo. E só esse monte de caixa, gente. Não dá. Eu preciso dar uma sumida mesmo, de vez em quando, porque senão minha casa não fica em ordem. É nunca. É por isso, meus queridos. Então, eu não estou respondendo mensagem. Faz tempo que eu não faço um vídeo. Mas esses gatinhos me matam. Eu dei uma parada aqui na faxina para curtir esses bebês gostosos. Né, amor? Ai, que patada na cara. Ai, que patada na cara. Depois eu vou anotar direitinho todos os beijinhos, os salves. Tá bom, queridos? E aí eu mando para vocês, viu? Olha lá. Olha lá o pé do Fábio. Ó, 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 ó. Já escala lá. Olha lá. Vocês viram isso? Ajudante do pintor, hein? Ajudante. Ô, ô. Quase que eu caio, meu Deus. Quase que eu caio, meu Deus. Olha o pulo, olha o pulo. Yes! Subiu para quê, querida? Subiu para quê? Para sair de novo? Para vir para a inteira. É? Aí, ó. Mingau está se divertindo com a ponta de um galho. Chupeta arrasando com a arvorezinha. Mamãe de boa. Mijão vai lá para a bagunça da garagem, é claro. Né, Mijão? Mijão, o explorador. É. Ele adora a bagunça da garagem, né, meu amor? E para procurar esse bicho na hora de dormir, me fala. Ele fica escondido lá na garagem, naquele monte de caixa. E para encontrar. Ó, pegou uma folha enorme. Você não é formiga não, guri. Você não é formiga para casa. Ô, meu Deus. Agora pegou um pauzinho. Olha lá. Ô, meu Deus. É isso, gente. Eu me despeço aqui. Se dá tempo, eu faço mais algum vídeo hoje. Mas esse aqui é mais para matar a saudade de vocês. Estou morrendo de saudade. Olha lá, olha lá. Subindo o degrau. Olha o pulão. Olha o pulão na mingau. Olha lá. Eita, eita. Oi, quase que cai. Então é isso, queridos. Depois eu faço mais vídeos para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Amo vocês. Tchau. Tchau.